Como é que está o outro, pai? É foda, né, irmão? Diga, você que ensina ele, né? É, eu que estou fazendo vidraceiro nele. Você está há quanto tempo nesse ramo aí, irmão? Há uns sete anos. E na empresa aí? Na empresa aí, né? Estamos aí com, vai fazer um ano aí. Vim lá de Minas Gerais aí para trabalhar aí. Minas Gerais, pô? Pô, é pisado no reforço aí, né? Mas como foi isso? Você veio para Maceió, encontrou a Paula e Xana, colocou o currículo lá, como foi isso? Não, aí nós já fomos conversando lá. De lá, já veio conversando para cá, né? Já veio contrato assinado já. Jogador caro. Mas como é que você encontrou? Você conhecia ela? Como é que funcionou isso? Ah, eu estava com intenção. Eu sempre estava com intenção aqui. No caso, eu sou do Marechal, né? Mas eu me criei em Minas Gerais. Eu fui embora, eu tinha sete anos. Aí eu estava com intenção, porque a minha esposa é de cá. Ela estava com intenção de vir embora. Falar, vou pesquisar uma vidraçaria para... para ver, né, se eu consigo alguma vaga. Aí eu pesquisei lá no Google lá e apareceu o deles lá. Aí eu entrei contado, a primeira coisa que eu entrei, aí ela falou, não, aqui está precisando tal. Eu vim cá tentar solta aí. Vou ir até hoje aí. Colocou o currículo? Não, já vim direto. No caso, já fui, já estava conversando lá, no caso. Aí não negociou salário, essas coisas. Eu já vim direto para trabalhar, entendeu? Direto para lá, já para a loja. Não precisou de currículo, nada não. Aí conversou diretamente pelo WhatsApp, depois já vim direto para lá, para a loja. Você mora onde? Lá no Mareca, no caso de Corvóia de Cabreira. Lá perto da loja. Sei, sei. Lá para a loja. É bom, é bom. Isso aí, parabéns pelo trabalho, irmão. Obrigado. Aí, brincadeiras à parte, mas você é um ótimo profissional, irmão. Parabéns. Aí o cara fica aí tirando o mérito aí, falando que eu estou ensinando. Tirando o seu mérito. É eu que estou ensinando dele. Está vendo aí? É você que ensina, está todo dia com ele, ensinando. Todo dia ele vai trabalhar comigo. E ele foi dar o mérito a quem? O pai. O papai. O pai não trabalha. O papo é. Cadê o pai dele aí? Cadê o pai dele? Bateu ciuminho. Cadê o teu pai? Estou sentindo ciuminho ali, velho. Cadê o teu pai? Foi embora. O papai não trabalha, né, pai? O patrão não trabalha. O patrão lá em prensa até não sou o nome. Valeu, família. Estamos juntos, acompanha. Em breve a gente vai postar aí o vídeo do antes e do depois aí dessa loja. Realmente, o que vai dar o... Amanhã o Eletrici já vai vir aqui para a gente finalizar esses spots de LED. São 25 spots de LED que a gente vai colocar aqui. Aqui vai ser uma loja... A gente vai soltar as novidades, tá, família? A gente ainda não vai soltar o que vai ser aqui, mas vai ter muitas coisas boas. Então, acompanha. Deixa o celular que se inscreva, vai ter mais notificações. É, não tem as novidades que tem aí. É, não precisa estar maluco, vou usar isso aqui, pô. Se eu escolher na minha mão, pra ele... Isso, pô, pode. Tá, mano. Vem pra ela, hein? E aí, tá, mano. Diga, eu acho que vocês já pensam mesmo, esse cara é muito chato, só vive gravando, mas eu vou lhe dizer um negócio, a minha vida mudou depois dos vídeos, o vídeo mudou a minha vida, assim, primeiro Deus, né, cara, primeiramente Deus, né, mas os vídeos realmente mudou, mudou tudo, pô, a gente começou a gravar vídeo, realmente deu uma diferença da poxa, porque às vezes você acha, ah, ninguém tá vendo, mas veio, alcança pra caramba. Eu vi um vídeo do Toguro, quando, ele postou, acho que ano passado, esse vídeo, quando era, quando tava bem no início, os caras rindo da cara dele, olha aí agora como ele tá. Pois é, não foi o vídeo, né? É, o pessoal rindo, porque ele gravava o dia a dia dele, ele não, Danone, quando vendeu Danone, né? Pois é. Entregando coisa agora que o cara tá. Pois é, cara. Foi o mesmo dia que eu tô começando esse ensino. Através de um vídeo, pra você ver, a gente postou um vídeo agradecendo o Magalu, né, a gente tá com uma parceria com a Magalu agora, Magalu tá dando suporte, ofereceu a loja lá pra realmente, a gente postar as mercadorias, a estrutura, tudo, né, marketplace. Mandaram três consultores aqui ontem, pra gente alinhar tudo, então, ou seja, o vídeo realmente atingiu altos patamares, né, a gente conseguiu realmente enviar pra São Paulo, enviar pra Belém do Pará, a gente conseguiu, enviou, enviou, enviamos pra Belém do Pará, São Paulo, ou seja, a gente tem uma empresa nacional, né, através dos vídeos também, então a internet viralizou mesmo. Mas hoje em dia, hoje em dia, tudo é internet, tudo é internet, pô, a gente dá uma atenção pelo menos duas horas por dia, pra dar atenção à internet, às vezes você não vê resultado, né, de imediato, mas causa impacto lá na frente, né. Lá na frente, é isso aí. Então, é igual, às vezes... Tem gente que realmente zomba, né, esse cara aí é um bestão, né, fica gravando tudo, tá postando tudo, é aquilo, é aquilo, mas não sabe, principalmente, igual hoje em dia, a internet é dessa coisa, assim, ó, você, por exemplo, você pode estar hoje aqui, ó, na alguma graça que você fizer hoje, ou você está aqui gravando o seu dia a dia, você faz uma graça, você, por exemplo, vira algum meme aí, você muda de vida, é uma besteira de nada, você muda de vida, fácil. Muda de vida, fácil. E às vezes você não sabe qual é o vídeo que vai viralizar. É, qual vai viralizar, você não sabe. Tipo, às vezes eu posto um vídeo sério, tá, falando de produto que não viraliza, aí eu postei um vídeo, tipo, fui na praia com a minha filha, vindo e me acesse. Então, porra, fui na praia com a minha filha, vindo e me acesse. Dessa forma. É, então, é, não tem nem como... É, eu acho que a pessoa nem acha que vai vir pra isso aí, né. Tipo aqui, eu tô aqui há 14 minutos, ó, gravando, vai sair três vídeos de aqui, então... A meta é 4 mil horas de exibição, bater mil inscritos no canal, já batemos 60 mil visualizações, aí estamos com quase 400 inscritos. Daqui a pouco monetiza, né, uma hora vai monetizar. Então, em dólar vai entrar em dólar, irmão. Tentei a pensar mais naquele daqui a pouco. É, pai. É isso aí. Vamos junto, acompanha, a gente vai finalizar agora o vídeo. É nóis, valeu, obrigado, Guilherme. Valeu, valeu. Quando eu tiver mais arrumado, como eu tô... É... O cara é mais idoso, cara. Não pode ter vergonha do jeito que tá, não, pai. É que é trabalhador. É verdade, é verdade. É isso aí. Valeu, obrigado, viu, irmão. É isso aí. Brincadeiras à parte, uma salva de um profissional, viu. Parabéns pelo trabalho, viu, irmão. Obrigado. Parabéns também, Guilherme. Tamo junto. É nóis.